Olá, eu sou José Roberto do Campus Jundiaí e faço parte da Comissão Técnica do EGIF 2022. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos, atletas, técnicos, chefes de delegação e os diversos servidores que estão realizando a organização deste evento. Após o seu surgimento em 2021, ficou claro que o EGIF seria uma competição a ser mantida no calendário do Instituto, na qual há grande adesão pelos campos e um potencial imenso para o desenvolvimento das atividades, não somente durante os dias de competição, mas também o ano todo. Por falar em ano, estamos em um ano especial, no qual teremos eleições em breve. Por este motivo, não poderíamos realizar as transmissões dos jogos ao vivo com o chat liberado. Como isso seria o mesmo que ter um jogo sem torcida, tomamos a decisão de transmitir os jogos em um canal não institucional, no caso, o meu canal da Twitch, mas ele será gerenciado com o mesmo rigor. O endereço é tweet.tv.dewa.jr. As transmissões serão posteriormente enviadas ao canal institucional para a salvaguarda da história de nosso Instituto. Lembramos que teremos três modalidades. Free Fire, que acontece no dia 5 de julho, Xadrez Arena, nos dias 6 e 7 de julho e League of Legends, com jogos do dia 11 ao dia 15 de julho. Todas as transmissões se iniciarão às 19h. Venham torcer por seus campos, pois os campeões desta fase estadual se classificarão para representar o IFSP na fase nacional em agosto. Agradeço novamente a todos os participantes e organizadores. Até breve. Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é a Sharon. Eu estou como diretora de Arte, Cultura, Esporte e Lazer e venho aqui parabenizar todos os chefes de delegação e também os coordenadores técnicos de modalidade pela realização dos jogos eletrônicos das instituições federais. E aproveito também para desejar excelentes jogos a todos os nossos estudantes atletas. Olá a todos e todas. Sejam muito bem-vindos à etapa estadual dos jogos eletrônicos das instituições federais do ensino, EGIF. Hoje começamos a etapa estadual, que contará com 11 dias de competições nas modalidades Free Fire, League of Legends e Xadrez Arena. Esperamos que todos se divirtam muito, que utilizem do Fair Play e que no final tenhamos ótimos competidores para a etapa nacional, que será realizada no final de agosto. Vamos acompanhar as transmissões. Neste ano vai ser um pouquinho diferente. As transmissões serão gravadas e disponibilizadas posteriormente no canal do YouTube do IFSP. Mas, de qualquer forma, vamos nos divertir, vamos competir e fazer um grande evento para que a gente possa ter uma grande representação na etapa nacional. Boa sorte a todos e contem conosco. Boa noite a todas e todos. Iniciamos hoje a etapa estadual dos jogos eletrônicos da rede federal. Nossa gestão é uma entusiasta da promoção do esporte e de atividades de integração e cooperação, entendendo que, num modelo de educação integral, o aprendizado acontece também fora da sala de aula. Fico muito feliz em constatar que, neste primeiro ano de gestão, apesar das dificuldades impostas pela pandemia e também pelos cortes orçamentários, avançamos em várias de nossas propostas para o esporte, a cultura e o lazer. Neste ano, teremos 266 participantes de 26 campi do IFSP na etapa estadual. Apoiados pelo CONIF, que é o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, os jogos virtuais têm como objetivo não só integrar os estudantes e servidores da rede, como também oportunizar a prática do esporte eletrônico, com ênfase na colaboração, na cooperação e nos valores morais e sociais. Agradeço e parabenizo os estudantes que disputarão os jogos e também parabenizo a organização do evento, na figura da pró-reitora de extensão, professora Gabriela Arduino, destacando também a equipe da Diretoria de Arte, Cultura e Esporte e Lazer. Desejo um ótimo evento a todas e todos. Aproveitem e vamos rumo ao EGIF Nacional. Um forte abraço!